Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje há muitos pedidos, principalmente lá no Telegram. Eu vou te mostrar como configurar o seu pagamento na plataforma Smart ADV. Depois daquele vídeo que eu mostrei, essa plataforma deu muito a falar, né? Todo mundo está curioso para saber mais, configurar coisas lá dentro. E explorar melhor essa plataforma. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como configurar o seu pagamento lá. E os detalhes para você receber esse pagamento também. Então, vem comigo! Então, estamos aqui na parte principal aqui da Smart ADV. Nós vamos aqui na lateral, ó. Vamos traduzir com o botão direito, para ficar mais fácil de entender. E aí, vamos aqui embaixo, ó. Configurações de empresa. Aqui, nós vamos nesse item aqui, cobrança. Essa aqui é uma conta nova minha, para eu poder fazer com vocês, certo? Aqui está configurado por mês, forma de pagamento nenhum ainda e CPF ausente. Vamos editar. Habilitar forma de pagamento, sim. Escolha o método de pagamento. Depósito direto, tá? A não ser que você vai usar PayPal aqui. Mas eu vou botar depósito direto, que eu vou configurar um banco aqui. Vou abrir aqui o que eu utilizo, que é o WISE. Então, eu já estou aqui na minha conta WISE, numa das minhas contas, né? Para quem não sabe como se cadastrar, não tem ainda. Eu tenho também um vídeo no canal sobre isso, na playlist do Intensivão da Gringa. Na última aula, na quarta aula, eu falo sobre isso, certo? Então, eu vou aqui na moeda americana, aqui, o dólar, nesse inicial mesmo. E aqui vai estar minha conta, tá? Os dados da minha conta. Eu vou colocar esses dados lá. Então, aqui, o primeiro dado que pede é o nome do banco. O nome desse banco aqui, meu, tá? Vocês têm que ver o de vocês. O nome do meu banco aqui é First Century Bank. O endereço, vamos lá. Esse aqui, ó. É só copiar nesse papelzinho aqui do lado. E colar aqui. O nome da conta é o nome do titular da conta que vocês têm, tá? Na WISE ou outra plataforma que vocês utilizam. Então, no meu caso, é o meu nome. Número da conta. É os mesmos dados que pede lá na Clickbank, tá? Para quem já assistiu a aula lá, vai lembrar disso. Número da conta também, copia e cola. O do roteamento é esse aqui, ó. A-C-H, copia e cola aqui. Agora, aqui, ó, presta muita atenção. Aqui nesse Missing, o ID fiscal, é um número que você não tem nesse momento. É um número que você vai mandar um e-mail ou através de Skype para o seu gerente. Lembra que você tem um gerente nessa conta que você tem comunicação. Se você não lembra qual é o Skype ou e-mail, vai lá nos seus e-mails quando você foi aprovado. Lá, dentro de um desses e-mails, tem o nome do gerente, tá? E provavelmente recebeu até dele o e-mail. Então, tá lá os dados dele. Então, entre em contato com ele e pede um número do seu ID, que é tipo um CPF das plataformas. Esse ID é um ID geral. Também pode ser necessário em outras plataformas que você vira se cadastrar. Então, pede esse número para ele. E também um formulário chamado W8BEM. Não se preocupem, eu vou deixar abaixo escrito o nome do formulário, tá? Mas vocês peçam esse formulário, ele vai mandar, e aí vocês têm que preencher esse formulário, tá? Vocês vão informar que cadastraram os dados ali já para receber, que já preencheram o requisito, lembrem, o requisito de no mínimo 250 dólares para receber o primeiro pagamento. E que vocês querem esse formulário. Aí vocês preenchem o formulário, mandem de volta para o gerente, e o gerente vai criar esse ID. Ele mesmo vai preencher aí onde está faltando, tá? E depois disso está liberado para você receber o seu pagamento. Agora aqui você salva assim mesmo, tá? Ó, o faturamento foi salvo com sucesso. E aí vocês façam esse procedimento que eu acabei de explicar. E aí, gostou do vídeo? Foi um vídeo rápido pra realmente você conseguir trabalhar e receber lá dentro da plataforma. E se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários aí também. Se ficar com dúvida também, deixa abaixo que eu também vou responder. Certo? Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.